Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que é veiculada nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Vamos deixar Deus nos falar. É sempre importante a cada dia deixarmos Deus entrar em nosso coração. 6 de junho de 2020, sábado, nona semana comum. É o tempo comum que estamos vivendo depois do Pentecostes que concluiu o período da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e temos no rito da celebração o ofício do dia, antífona da entrada. Olhai para mim, Senhor, e tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Vê de minha miséria e minha dor e perdoai todos os meus pecados. Salmo 24, versículos de 16 a 18. Oração do dia. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos do primeiro ao oitavo. Caríssimo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina, pois vai chegar o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, com o prurido da curiosidade nos ouvidos, se rodearão de mestres ao sabor de seus próprios caprichos. E assim, deixando de ouvir a verdade, se desviarão para as fábulas. Tu, porém, mostra vigilância em tudo, suporta o sofrimento, desempenha o teu serviço de pregador do Evangelho, cumpre com perfeição teu ministério, sê sóbrio. Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial É o Salmo 71, versículos do 8 ao 9, do 14 ao 15 a B, do 16 ao 17 e o 22, refrão 15 a Minha boca anunciará vossa justiça, repitamos Minha boca anunciará vossa justiça, vosso louvor é transbordante de meus lábios, Cantam eles, cantam eles, cantam eles, cantam eles, cantam eles, vossa glória o dia inteiro, não me deixeis, quando chegar minha velhice, não me falteis, quando faltarem minhas forças, minha boca anunciará vossa justiça, eu porém sempre em vós confiarei, sempre mais aumentarei vosso louvor. Minha boca anunciará vossa justiça, minha boca anunciará vossa justiça, cantarei vossos portentos, ó Senhor, lembrarei vossa justiça sem igual, vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça, então vos cantarei ao som da harpa, celebrando vosso amor sempre fiel, para louvar-vos, tocarei a minha cítara, glorificando-vos, ó Santo de Israel. Minha boca anunciará vossa justiça, repitamos! Minha boca anunciará vossa justiça, aclamação ao Santo Evangelho, aleluia, 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 aleluia. Feliz e humildes de Deus, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3, aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão, Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse, Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra. Enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, à exegese. É uma reflexão chamada Liturgia Comentada, de autoria de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. Uma pobre viúva. Marcos 12, versículos de 38 a 44. Hoje, Jesus elogia a viúva pobre que dá suas duas últimas moedinhas para o cofre das esmolas. Parece um tema obscuro na sociedade do capital, das bolsas de valores, das grandes corporações, mas pode encerrar alguma lição. José de Enaton, no século V, narra as palavras de Abba José ao sofista Sofrônio, que perguntava sobre o interesse de Deus em nossas esmolas. Deus determinou que as primícias de tudo o que nasce, de todos os frutos e animais puros, lhes sejam oferecidas em vista da bênção do restante e da remissão dos pecados. Ademais, prescreveu que os primogênitos dos homens lhes sejam consagrados. Os ricos fazem o contrário, guardam para si os objetos úteis e dão aos pobres ou a seus irmãos aquilo que não serve. Por exemplo, eles bebem o vinho bom, mas o ácido ou ruim, eles o dão às viúvas e aos órfãos. Um fruto em bom estado, eles mesmos o comem, mas o fruto podre, eles o dão. As vestes cômodas e suntuosas guardam para si, mas as que estão rasgadas ou usadas lançam-nas aos indigentes. Entre os filhos, aqueles que estão com saúde e bem conformados, guardam-nos para as uniões e casamentos, e para isso assumem grandes cuidados. Mas os doentes, os caolhos, os enfermos e aleijados, eles os consagram a Deus e enviam para os mosteiros. Eis porque aquilo que é oferecido por eles não é aceito. Tal como Caim, quando fazia as oferendas, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 3, O terceiro não só não agradou a Deus, mas o irritou. Seria preciso que essas pessoas pensassem nisto, quando queremos agradar a homens mortais. Nós nos esforçamos por oferecer-lhes aquilo que lhes parece o mais precioso, quanto mais se que... Retificando. Seria preciso que essas pessoas pensassem nisto, quando queremos agradar a homens mortais. Nós nos esforçamos por oferecer-lhes aquilo que lhes parece o mais precioso, quanto mais se queremos agradar a Deus, nosso Criador, de quem recebemos as mesmas coisas que lhe oferecemos. E como nós queremos que ele nos seja favorável por causa da esmola, devemos oferecer-lhe o que temos de mais precioso para que nosso presente não seja vergonhosamente recusado em nosso seio e nossa oferenda não seja um objeto de horror que se recusa. De fato, assim como o sacrifício de Noé não era mais que aroma e fumaça, mas, em consequência da boa intenção daquele que o apresentava, foi considerado como um odor agradável, conforme está escrito, o Senhor sentiu um aroma agradável. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Deus não olha a moeda, olha o coração. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. De todo o coração darei graças ao Senhor. Salmo 111, versículo 1. Vamos agora ao santo do dia. Eu só quero dizer para vocês que podem divulgar livremente estas imagens. Foi Jesus quem disse, Ide pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes, deem também de graça. Então divulguem livremente estas imagens que estão no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com.br paulomaciel da rádio, e no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel. O santo do dia, 6 de junho, é São Norberto. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Norberto nasceu por volta de 1080 na Alemanha. Filho mais novo de uma família da nobreza, podia escolher entre a carreira militar e a religiosa. Norberto escolheu a vida religiosa, mas vivia despreocupado e numa vida de luxo e festas constantes. Um dia foi atingido por um raio, enquanto cavalgava no bosque. Quando o jovem nobre despertou do desmaio, ouviu uma voz que lhe dizia para abandonar a vida mundana e fosse praticar a virtude. A partir daquele instante, abandonou a família, amigos, posses e a vida dos prazeres. Passou a percorrer na solidão com os pés descalços e roupa de penitente os caminhos da Alemanha, Bélgica e França. Talvez, envergonhado pelo passado, empreendeu a luta por reformas na igreja, visando acabar com os privilégios dos nobres no interior do cristianismo. Fundou a Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses, conhecidos como monges brancos por causa da cor do hábito. Em 1126, foi nomeado arcebispo de Magdeburgo e escolhido para conselheiro espiritual do rei. Norberto morreu no dia 6 de junho de 1134. Reflexão. São Norberto é considerado um dos maiores reformadores eclesiásticos do século XII. Atualmente, existem milhares de monges da Ordem de São Norberto em vários mosteiros encontrados em muitos países de todos os continentes, inclusive no Brasil. A vida monástica testemunha ao mundo que vale a pena dedicar-se totalmente a Cristo pelo trabalho e oração. Rezemos hoje por todos os monges do mundo, de modo especial pelos premonstratenses. Oração. Rezemos. Ó Deus, que fizeste de São Norberto, fiel ministro da vossa igreja, pela oração e pelo zelo pastoral, concedei-nos, por suas preces e méritos, alcançar um dia, com a vossa graça, a realização de tudo o que nos ensinou, por palavras e exemplos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus, traduzindo do hebraico para o português. E El Shaddai, traduzindo, Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá, creia, acredite. E Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus Cristo, significa, vinde Senhor Jesus. Foi uma frase dita pelo apóstolo São Paulo. São Paulo disse mais, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós na volta de Cristo. Isto é, se nós formos absolvidos, o que nós esperamos. Para isso, devemos pedir perdão dos nossos pecados diariamente, nos arrepender e acreditar que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom, a paz! Tchau!